E aí, galera, no canal Bepina Lutheria, beleza com vocês? Galera, se liga só o que está aqui na nossa banca. É uma Fender? É uma Fender? É uma Fender? É sim, galera. Uma Fender Soltem Cross, que na verdade é uma Giannini licenciada na época, nos anos 90, acredito eu que 93, 94, 95, uma coisa assim. Especialistas vão comentar aqui, que eu sei que tem. Foi uma, na verdade, é uma Giannini melhorada. Corpo em cedo, braço em marfim. Vieram com a proposta de ser a Fender brasileira. Algumas vêm com essa tarraxa, é original, tá bom? Outras vêm com uma mais quadradinha, não tem assim um padrão, tá? Até porque, segundo as boas e más línguas, a Fender não quis mais essa parceria justamente por conta dessa falta de... Eu não estou julgando, isso é o que eu já escutei a falar. A Giannini não tinha um padrão, que nem a Fender tem um padrão, tá? Então, por isso, não deu certo mais essa parceria. Eu não sei se esses escudos é o original. A captação, eu sei que tem uma cerâmica dupla, a maioria delas. O escudo vem com um... Eu não abri, tá? Eu estou falando isso aqui porque eu já abri várias. Então, vamos abrir aqui ao vivo pra vocês. Já veio até sem parafuso, porque o cliente, ele comprou outra captação e tal. Mas vamos lá. Então, provavelmente não é a captação original. Geralmente, a Sottencross vem com aquela de cerâmica dupla, estilo as da Fender mexicana, tá? Nosso cliente, galera, digitou as opções 2 para troca de trastes, 9 para o combo e 12 para vernizes, logos, modificações e redstock. Chame no nosso WhatsApp e escreva primeiro o menu. Quando aparecer o menu pra você, você vai editar 2. Vai aparecer o valor da troca de trastes. Lá tá tudo escrito. 9, o que é o combo? Que é blindagem, elétrica e regulagem. E o 12, que vai ser a parte de vernizes, logo, modificações, enfim. E também a gente vai ter que acrescentar um Nudge. Que, a propósito, tá bem grande aí, né? Olha só isso. Mas, enfim. Pina, por que você vai tirar essa blindagem? Uma blindagem tão boa, blindagem de cobre? Pois é. Além de tudo que ela tá começando a oxidar, que eu falo pra galera, sim, oxida. Vou fazer aqui uma raspagem pra fazer uma blindagem um pouco melhorada. Ele comprou esse escudo completo da marca. Eu acho que é a Flower, se não me engano, tá? Mas são captadores de Alnico 5, melhor que aqueles. Tem um rambuquezinho. Já vem com uma chavezinha bacana. E vem também com potenciamento de 24mm. Aqui, galera, já tá ligado. Eu não vou mexer nessa elétrica. Tá uma elétrica boa, por sinal. Vamos dar um desconto nessa elétrica? Vamos. Fez o combo. Já quer manter como tá aqui, um plug and play, a gente coloca. Eu só vou colocar um Trouble Bleed aqui, porque não tem. Só isso, tá bom? Mas a elétrica tá boa. Ele comprou ponte da Wilkson. Certo? E tarraxas com trava da Kynes. A Kynes e Geiker praticamente são a mesma coisa, tá? Se você quer comprar essa mesma tarraxa e essa mesma ponte, o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos, primeiro lugar. Vou fechar todos os buracos que estão aqui. Vamos colocar o escudo pra ver a medida correta. Vamos colocar a ponte pra fazer a medida correta. Vamos blindar e vamos deixar montadinho. Depois que a gente fizer isso, vamos trabalhar no braço. Vamos remover esses trastes. Lixamento de raio. Lixamento daqui, ó. Já mexeram, já colocaram o Fender América. Ele pediu pra gente colocar o Fender Soltem Cross. Vai ficar no padrão original. Vai ser verniz fosco. Vamos melhorar 100%, tá? Então, observa como está chegando esse braço. Esses trastes me parecem que não são mais os originais, tá? Então, vamos colocar os trastes GESK 5710 em níquel. E é isso aí. Beleza, galera? Vamos que vamos. Vamos primeiro fazer essa parte aqui que a gente falou, né? Vou fechar os buracos. Fazer uma raspagem aqui. Fazer a nova blindagem. Colocar o escudo. E também fazer a nova furação da ponte. Que com certeza não vai ser plug and play. Então, tá aí, galera. Eu acabei de fazer o fechamento dos parafusos. Todos. A gente vai dar um grau nesse corpo aqui também, tá? De qualquer forma. E eu vou agora fazer as medidas da ponte. Então, galera, se liga. Já fiz todas as marcações aqui. Só do escudo. Não furei o restante. Mas vou furar daqui a pouquinho. Mas já deixei já no jeito. O ponte tá ok. Fiz na frente dos furos antigos. Até pra evitar, se fosse o caso, né? Esse parafuso espanar. Então, fiz na frente. Tá tudo ok aqui. Bora fazer nossa blindagem mágica agora. Então, tá aí, galera. Olha só isso. Blindagem com fita de alumínio premium. E agora, ó. Super lisa. Nada de toquinhos de madeira. Agora a pintura não tá muito correspondendo que vai virar esse braço, não. Bora dar um talento? Bora. Então, galera. Se liga. Mantive a elétrica. Só que coloquei o nosso triple bleed, tá? Tem isso aí. Vamos fechar? Vamos montar. E, galera, ó. Tá vendo essa sujeira que tá aqui, ó? Tudo dentro do tensor, tá? Da bala do tensor. Olha ela aí. Ela não tá luída. Mas, por se tratar uma guitarra de mais de 20 anos aí, né? Tem que tirar pra dar uma limpada, né? A maioria dos lutiers, às vezes, só fazem só a regulagem ou faz uma troca de verniz no braço. Mas esquece de fazer essa descontaminação, que é muito importante. Olha isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E hoje é dia de traste, tá, galera? Vou fazer aqui um lixamento, porque já foi aplicado algumas camadinhas de verniz. Vou fazer um lixamento aqui. Vamos colocar os trastes e o final vai ser verniz fosco, tá certo? Bora! E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Então é isso, galera. Tchau, 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 tchau. não sei, mas que tá liso tá, demais olha só isso, parte da frente olha só traste de SK, 5, 7, 110 acabamento inteiço olha só a parte do escudo, ficou muito da hora, tudo no eixo certinho pontezinha bem mole show de bola né e se você gostou desse vídeo e deseja fazer esse serviço com a gente também chame no nosso whatsapp escreva primeiro o menu, quando aparecer o menu pra você você vai digitar 3 números o 2, que é troca de trastes o 9, que é o combo, blindagem elétrica, regulagem, instalação das peças que você comprar, e o 12 que é para vernizes, transformações em headstock, logos, tá, digite números por vez, 2 primeiro vai aparecer o valor, 9 primeiro vai aparecer o valor 12 primeiro vai aparecer o valor, tá certo galera peço pra você deixar seu like compartilhar pro seu amigo que tem uma soltencross que tá acabada, precisando dar uma melhorada pina porque não pintou logo o corpo nem sempre a pessoa tem a grana pra poder pintar um corpo de uma guitarra, então no futuro que a Deus pertence eu acho que ia combinar pra carão essa cor aqui, o que vocês acham? é a cor clássica que a soltencross fazia uma época que é a monbust, né, monbust, né, que é lunar é, é, busto lunar, né, então ia ficar muito lindo bem da hora essa guitarra, né então beleza galera, mais um Melhorando Fenders esse vídeo aqui é o especial 33 mil inscritos no canal se você faz parte dos 33 mil, chegou agora nessa leva de mil quando eu fui gravar, então finalizando esse vídeo aqui já tava, já, já tinha completado 33 mil já, mas já passou a hora dessa, tá mas eu queria não deixar passar batido isso se você faz parte dos 33 mil inscritos nesse canal comenta aqui, é, porque quando fizemos 32 às vezes você não, não estava aqui presente, né mas agora você faz parte dos 33 então comenta aqui, ó, faço parte agora dos 33 mil tá galera, muito obrigado vocês compartilhem e valeu o que você faz parte dos 33 mil inscritos tastão aqui, ó, maté os curtas tem qual'da tchau, 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 tchau tchau, tchau viu tá galera, tchau, tchau tchau, tchau, tchau، tchau tchau, tchau, tchau Amém. Amém.